Pazinho, vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre... Vamos começar falando da formação de paredão. Acho que é importante a gente dar esse contexto, porque a líder, Denise Yanni, que venceu a prova de um jeito muito bacana, ela se dedicou muito, ela se emocionou bastante de ter ganhado o carro e tudo mais. Foi bem legal. A Denise Yanni conseguiu um destaque muito positivo nesse começo e ela parece ser muito consciente da necessidade e da importância desse primeiro destaque. Tanto que ontem, na votação, todo mundo foi na galera do Puxadinho, a grande maioria da casa foi ou na Yasmin ou na rapaziada do Puxadinho, principalmente as mulheres. E ela fez questão de pedir a palavra para o Tadeu no final para meio que deixar, riscar uma linha no chão de que ela é muito mais virtuosa do que seus colegas de confinamento. Porque ela falou o seguinte, eu jamais votaria nas pessoas do Puxadinho porque sequer lhes conheço. Eu vou votar em quem eu tenho motivo para votar. Eu acho que isso foi muito interessante do ponto de vista dela. Primeiro que é um baita de um VT, ela não precisava ter interrompido o programa para falar isso, mas é importante porque, de certa maneira, ela coloca para o público o quanto que ela precisa de motivo e que ela não vai falar, vou votar em você porque eu gosto de você. Não, ela vota por motivo, ela vota com clareza, ela vota com objetividade. Eu acho que isso foi um golaço para ela, ela se destacou nesse sentido, mesmo como líder. E também acaba colocando um certo grau de empatia, de simpatia ali pelos caras que estão chegando, como uma pessoa acolhedora e tal. Então, eu achei a Deniziane um dos destaques desses primeiros dias, a líder, o Pazinho. Concordo, assim, desde a concentração dela na prova, né? Eles até falaram ontem, assim, enquanto a galera, no primeiro dia, estava tudo ali fazendo aquele away e tudo, ela estava muito concentrada. Eu já tinha reparado nisso. Ela estava realmente concentrada para essa prova, conseguiu o objetivo, que era ganhar. E está chamando a atenção, né? A gente está falando, ah, tem 26 pessoas, seis ali, a gente já estava mais de olho, que era a galera do Camarote. Mas ela poder se destacar entre os desconhecidos e ser uma líder que está chamando a atenção, que fez a coisa aparentemente certa, né? Porque a galera queria que o Maicon fosse parar no paredão e ela colocou. Então, assim, ela já ganha pontos por isso. Então, estou gostando dela também, Chico. Eu vi até alguém, não lembro quem, chamando ela de a líder do povo, a chefe do povo ontem à noite, porque parece que ela estava meio que organizando todo mundo. Ah, porque ela não queria dormir sozinha no quarto do líder, porque ela achava injusto, já que teria gente dormindo no chão. Então, ela meteu essa ontem, achei boa. Não, e tem uma outra questão, que além do timing excelente, né? De colocar o homem mais detestado do Brasil hoje no paredão, já de prima, direto, é um feeling, é uma sorte, de certa maneira, é uma leitura boa. E, além de tudo, ela ainda mostra, ela fez questão de demonstrar uma certa ética, porque ela tinha combinado com ele durante a prova, com o Maicon, que ela ia colocá-lo no VIP. Ela foi lá, colocou ele no VIP. Muita gente achava que ela nem ia colocar, mas como ela tinha 45 pulseirinhas, ela botou ele no VIP. E aí, depois ela falou, ó, te prometi do bom e do melhor, mas não te prometi a fuga do paredão. E aí, ela ferrou com ele mesmo, colocando no VIP, que eu achei muito bom também. Então, foi uma boa indicação da Denise Anne. E veja só, isso tudo que a gente está conversando, é o segundo programa da temporada, bicho. É muita coisa, é uma profundidade já dessas personalidades e dessas histórias que é muito interessante, tudo muito rápido. Tem mais 98 dias pela frente, né? É bom eles até segurarem um pouco.